Estamos de volta com o seu Balanço Geral Manhã, 7 horas e 50 minutos e olha, vem pra cá porque tem informação ao vivo chegando. Nós vamos falar agora sobre uma paralisação, atenção coxinha, paralisação dos agentes socioeducativos que acontece neste momento aqui em Aracaju. Vamos saber mais detalhes agora ao vivo com a nossa repórter Aline Aragão que traz todos os detalhes pra gente. Aline, você já sabe qual o motivo dessa paralisação? É com você. Isso mesmo, Tamires. Nós estamos na sede da UZIP onde os agentes de medidas socioeducativas estão realizando uma paralisação de 24 horas. Alguns deles vieram pra cá pra poder receber a nossa equipe. Eu vou chamar rapidamente aqui o Glichardson Hipólito que é presidente do sindicato pra explicar pra gente quais são as reivindicações. Eu sei que entre elas, Tamires, está a reestruturação de carreira de agente. É isso? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Nós já estamos há quatro anos lutando com o Estado pra que venha reestruturar a carreira do agente de segurança socioeducativo. Além disso, nós temos uma pauta que está parada na mesa de negociação permanente, recriada pelo governo do Estado, para tratar de assuntos com essas categorias. Ocorre que outras categorias já foram chamadas pra negociarem. A nossa ainda não foi chamada. Tem uma questão que 70% dos integrantes da mesa já negociaram com a nossa pauta. Já esteve com a nossa pauta. Então, estranha essa mesa não ter nos chamado ainda para tratar desse assunto que é de extrema urgência e importante para a instituição. Não só para a categoria, mas a instituição. Glichardson, como é que fica os serviços durante esse dia com essa paralisação que é de 24 horas? Nós estamos atendendo somente as atividades emergenciais nas unidades por 24 horas. Caso o governo do Estado não sinalize com a categoria, nós iremos estender o movimento para as demais unidades. E aí não sabemos como é que vai ficar a situação, porque nós já temos uma situação precária no sistema socioeducativo. São as unidades deterioradas, como por exemplo o Senan foi fechado, o Tribunal de Justiça interditou o Senan, mas os internos, os adolescentes que estão sendo sentenciados, estão sendo alojados aqui na UZIP. Então, a situação é bastante complicada para uma instituição que beira falência. Glichardson, obrigada pelas suas informações e pela participação. A gente está no finalzinho do programa, mas a gente segue aqui acompanhando esse ato dos agentes de medidas socioeducativas, Tamiris. A gente falou, nossa produção tentou falar com a Fundação Renascer, mas até agora não obteve resposta. Tamiris. A da Aline Aragão, no decorrer da nossa programação jornalística, outras informações serão atualizadas sobre essa paralisação. Muito obrigada, Aline.